Oi pessoal, tudo bom? Eu não sei se eu tô aparecendo direito neste vídeo, mas hoje o vídeo é de Diário do Bebê e aqui está o meu filhotinho aqui brincando uns brinquedinhos, deixa eu ver se ele vai me deixar gravar. Pessoal, esse é o primeiro Diário do Bebê que eu vou gravar, o Lorenzo já tá com 8 meses, eu não sei porque que eu não gravei antes o Diário do Bebê e me arrependo muito hoje não ter gravado, porque depois a gente acaba esquecendo as coisas que aconteceram nos meses, né? Então, o que eu vou fazer? Pra não ficar uma coisa bem perdida, assim, pra não começar a fazer o Diário de 7 meses, porque eu fiquei tipo, lá todos esses outros meses, então hoje eu vou gravar o Diário do Bebê, eu vou fazer um resumo dos 3 primeiros meses dele, aí no próximo eu faço o resumo do quarto ao sexto mês e daí eu começo o normal a partir do 7, né? Que agora ele tá com 8, eu gravo daí o Diário de 7 e quando ele completar 9, eu gravo o Diário de 8 e assim por diante, e até ele... daí eu vou gravando certinho. Como vocês podem ver, ele não para mais... aqui, filho. Por isso eu não sei se eu vou conseguir deixar ele aqui pra eu gravar. Mas então tá, gente, vamos... Então esse vídeo vai ser o resumo dos 3 primeiros... Então vamos lá. Eu montei algumas coisas aqui pra eu falar pra vocês, só que como eu falei, eu já esqueci de muitas coisas, eu esqueci da maioria, então vai ficar um pouco vago, e eu vou falar só das coisas que eu lembrar, tá gente? Então, eu espero que dê pra vocês entenderem mais ou menos, tá? E esse Diário do Bebê, gente, é só mesmo pra eu, pra quem se interessa por esse tipo de vídeo e também pra eu poder guardar de recordação, por isso que eu já fiquei muito triste de não ter gravado antes, detalhado cada mês, porque daí quando eu quiser ver mais pra frente, eu tenho os vídeos pra eu lembrar das coisas, né? E daí agora eu vou falar mais ou menos, então, os 3 primeiros meses dele. Então, o Lorenzo, ele nasceu no dia 1º de novembro de 2014, ele nasceu com 48cm, pesando 3,22kg e nasceu às 10h27 da manhã. Durante esse primeiro mês, assim, o que foi que marcou o primeiro mês dele foi que ele não dormia, ele tinha muita cólica, e a noite sempre piora, né? E acabava que a noite eu não acabava não dormindo nada, tinha noite que eu somando as minhas dormidas dava uma hora. Então, eu parecia um zumbi no primeiro mês do Lorenzo, porque ele dormia muito pouco a noite. Ele queria ficar só no peito a noite inteira, mamando. Aí, a hora que eu tirava ele do peito, eu dava pra minha mãe pra... Eu consegui cochilar um pouquinho, minha mãe pegava, porque ele não queria ficar na cama, no lugar nenhum era só colo e peito. Dava pra minha mãe, às vezes eu dava pra minha mãe, era 15 minutos, ele precisava chorar, porque eu não ia mais de novo. Então, ele voltava pro peito e ficava assim a noite inteira. Então, como eu falei pra vocês, eu dormia 1 hora por dia, 1 hora e meia, durante a noite, né? E também, as vacininhas dele, no primeiro mês, ele não chorou pra tomar nenhuma vacina. Nem a do bracinho, nem fez o teste do bracinho, nem nada. O bico dele também, no primeiro mês, que eu tenho pra falar, o bico dele caiu com 9 dias. E ele terminou esse primeiro... Então, o que marcou mesmo o primeiro mês foi as cólicas e que ele não dormia, nada. Então, eu não conseguia dormir também e a minha mãe também, acabava que não, que minha mãe me ajudava. Então, quando eu, o Lorenzo, dormia, que ele saia do peito, eu dava ele pra minha mãe e eu ficava com um pouco com ele pra eu conseguir dormir. E durante o mês todo foi assim, eu dormindo muito pouco. Aí, ele terminou o primeiro mês, gente, pesando 3,285 kg, que foi muito pouco. Ele nasceu com 3,22 kg e por um mês ele tava com 3,285 kg. Então, ele aumentou algumas gramas só. Com 20 dias que eu levei no médico, ele tinha perdido peso. E pra vocês terem noção mais da história, é só vocês verem o vídeo, o primeiro vídeo de bate-papo de amamentação, que lá eu explico também tudo certinho, porque que ele perdeu peso, porque que eu tive que começar a dar o cumprimento e não só aumentar. Tá? Então, ele terminou o primeiro mês pesando 3,285 kg e medindo 52 centímetros. No segundo mês, ele melhorou bastante a questão de dormir, assim, ele acordava de duas em duas horas pra mamar. Às vezes, ele acordava de hora em hora, mas aí eu já conseguia dormir, tipo, uma hora inteira seguida, sabe? Então, foi um pouquinho mais fácil, assim, o segundo mês. Pouca coisa também. Mas aí, no segundo mês também, ele teve uma noite que ele dormiu a noite toda e eu acordei na madrugada. Tipo, eu ficava acordando porque ele não acordava e daí eu, tipo, acostumei e eu fiquei até preocupada por que que ele não tava acordando. E daí, ele dormiu 11 horas da manhã e foi acordar às 6h30. Então, ele dormiu a noite toda, mas também foi a única vez. Nunca mais aconteceu isso. Dois meses também, ele tomou aquelas vacinas, que são três nas perninhas, né? Três vacinas nas pernas. E ele teve reação da vacina, inchou a perninha nele. Ele chorou muito durante aquele dia, sabe? Ele não conseguia mexer a perninha. Se ele mexia, ele já chorava muito. E... Então, ele ficou com a perna bem dolorida. Febre deu... Uma febre não deu muito alta. Deu quase 38, mas não chegou a deu 37 alguma coisa. Ele tomou o remedinho. Era isso. Então, durante o segundo mês foi isso. Foi a reação da vacina mesmo e daí que ele começou a melhorar, sabe? Pra dormir. E Angu também, gente, desde o primeiro mês ele já falava. O Lorenzo, ele queria ficar sentado também. Desde que ele nasceu, a gente pegava ele e ele ficava assim, sabe? Se firmando pra sentar. Fio. Deixa eu ver o chá. Foi. Tó. Felicinho, caralho. Então, foi isso, gente. E o segundo mês, então, ele... Ele tava pesando 4,6 kg no segundo mês. E a altura eu não sei, porque daí eu não levei ele no médico, no pediatra todo mês, sabe? Então, eu vou falar mais o peso pra vocês. O peso, então, ele tava com 4,6 kg com dois meses, tá? Aí, o terceiro mês, como eu falei pra vocês, a gente vai ficar bem rapidinho assim no vídeo, porque são poucas coisas que eu levei, tá? Então, só pra não ficar mesmo vago, pra eu começar direto com o set e não ter nada antes, tá? Aí, no terceiro mês. No dia que ele completou 3 meses, ele já começou a segurar as coisas, brinquedos, ele já começou a conseguir pegar sem derrubar. Porque, antes, eu não conseguia fazer ele segurar firminho. Daí, com 3 meses, ele... no dia que ele completou 3 meses, ele já conseguiu. Ele já conseguiu segurar os brinquedos, segurar todas as coisas. Daí, com 3 meses também, ele já começou a dormir melhor. Agora, o Lourenço sempre acordou de madrugada pra mamar. Ele até hoje, ele acorda. Então, ele nunca dormiu a noite toda. Mas, aí, no terceiro mês, ele já também... Às vezes, ele ficava 3 horas dormindo e acordava. Mas, ele sempre acordava, pelo menos, umas 3 vezes a noite pra mamar, em média. Tá? Isso com 3 meses. E, o peso dele, com 3 meses, ele pesava 5,640 kg, tá? Então, aí, ele começou a dormir, tá? Então, o primeiro 3 meses do Lourenço, tá? É, ficou curtinho esse diário do bebê, mas como eu falei pra vocês, eu não sei porque eu acabei não gravando mês por mês, quando ele completou o mês e tal, e gravando mês por mês. Porque aí, eu teria muito mais coisas pra contar, porque daí ficaria tudo fresquinho na memória, eu ia lembrar de tudo. E, agora, ele já tá com 8 meses, então, eu não consigo lembrar das coisas que ele fez em cada mês. Eu consegui lembrar algumas coisas e foi o que eu anotei. Então, eu sei que vai ficar meio vago, mas é mais mesmo que eu poder continuar gravando os próximos meses, tá, gente? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora, o próximo vídeo que vai entrar no canal já vai ser a continuação desse, que vai ser o diário do bebê de 4, 5 e 6 meses. Pra depois eu começar a fazer os diários do bebê normal, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar comentários e sugestões, tá? Eu adoro quando vocês comentam, eu adoro quando vocês interagem. Então, é isso, gente. Beijão. Tchau, tchau. Dê tchau, filho. É assim, ó. Tchau, bacana. Tchau. Dê tchau. Lindo.